As manifestações populares realizadas em todo o Brasil, com reivindicações de melhorias no transporte público e na qualidade de vida em geral da população, tem provocado reações dos deputados do PSD. Confira as opiniões. Essas mobilizações são um recado claro da sociedade, da insatisfação. Eu acredito que o nosso país tem uma imensa dívida social e cada vez mais nós temos que estar apostando em pagar essa dívida com a maior rapidez possível. A população que paga muitos impostos não vê a contrapartida do governo. E este é um movimento que chama atenção. Nós estamos cansados. É isso que está dizendo a população. E nós temos que tirar lições disso. Além de concordarem com os manifestos, os deputados do PSD chamam a atenção para que os movimentos sejam absolutamente pacíficos. Se conseguisse incluir nessas manifestações uma mobilização pela paz, porque nós faríamos com que o pacifismo fosse o lema maior das manifestações e tiraria de todas as formas o aspecto político partidário da manifestação. O grande risco e o grande perigo que eu vejo nisso tudo é a infiltração do pessoal de má fé, de baderneiros, vândalos, até terroristas para criarem problemas. Nós temos que tomar esse cuidado. Esse é o grande risco que nós estamos vivendo. Vamos aguardar. Esse assunto não vai acabar agora. Vai continuar. Novas formas de manifestação vão aparecer e esperamos que essas formas não sejam violentas. Tchau, tchau.